SEBINC, extintores sobre rodas, características das carretas Extintores sobre rodas, mais conhecidos como carreta Nesses extintores, a gente não aborda na nossa bibliografia o Alon e o extintor para classe K A gente vai tratar apenas do água, espuma mecânica, pó químico seco e o CO2 Extintores sobre rodas de água e espuma mecânica Ambos possuem a capacidade de 75 a 150 litros São aplicáveis em incêndios da classe Alfa, porém a espuma também é utilizada em classe Bravo O alcance médio para a água, 13 metros Para a espuma mecânica, por ser mais densa, 7 metros e meio E o tempo de descarga, ambos correspondem para extintor de 75 kg a 180 segundos Extintores sobre rodas de pó químico seco e CO2 Tanto o pó químico seco como CO2 são utilizados para incêndios da classe Bravo e incêndios da classe Charlie Porém, o pó químico seco também pode ser utilizado em incêndios de classe Delta Porque o MET-LX é um pó químico O extintor de pó químico seco não tem alcance médio no caso de carretas Não tem faixa de alcance médio Já o extintor sobre rodas de CO2 possui alcance médio de 3 metros O extintor de carreta de pó químico possui a capacidade de 20 a 100 kg E se for de 20 kg, o seu tempo de descarga é de 120 segundos Já o extintor de CO2 possui a capacidade que varia de 25 a 50 kg E se for de 30 kg, o seu tempo de descarga é de 60 segundos Propelentes Quanto aos propelentes, interessa saber que o extintor de água pressurizada possui ar comprimido como propelente O de espuma mecânica, a própria espuma é o propelente assim como o extintor de CO2 Já o pó químico seco, ele possui como propelente o CO2, o nitrogênio e o ar comprimido Já os extintores de Alon, seu único propelente é o nitrogênio E o pó químico especial tem como propelente o CO2 Manutenção e recarga Para os extintores de água pressurizada, a recarga é a cada 5 anos Se for um extintor de espuma mecânica, essa manutenção e recarga vai ser definida pelo fabricante O mesmo acontece com o pó químico seco Já os extintores de Alon, possui recarga a cada 5 anos Ou quando a pressão no manômetro estiver fora da faixa de operação O mais complexo é o extintor de CO2 Pois possui como manutenção a pesagem, a recarga e o teste hidrostático Quanto a pesagem, o extintor de CO2 é pesado mensalmente ou após cada recarga Já a recarga, ela é feita a cada 12 meses ou no final da garantia Ou ainda quando a carga nominal desejada superar a perda de 10% Já o teste hidrostático é feito a cada 5 anos Quando ilegível ou não existir data de fabricação Ou do último teste Ou ainda quando apresentar corrosão Bom, era isso o que eu tinha para apresentar como característica dos extintores No caso, portáteis e extintores sob rodas Mais conhecido como carretas Música 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 Música